Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com a Pig, uma das minhas killings favoritas desse jogo, tá bom? Ela é bem legal e bem divertida de jogar, ela tem uma mecânica aqui, é a das traps, que eu consigo botar a trap no survival, tá bom? E quando eu boto a trap no survival, caso alguém ligue o gerador, o cara morre, tipo... Calma, também não é assim, né, velho? Quando alguém liga o gerador, o cara tem um tempo, a trap é ativa e o cara tem um tempo pra poder tirar essa trap. Ele consegue tirar as traps em caixas que tem espalhadas pelo mapa, tá bom? E caso ele não consiga acertar a caixa certa e tirar a trap, ele morre, aí sim, né, velho? Ela também tem a habilidade dele de ficar agachada, então ela é uma killer stealth, e quando ela tá agachada, ela não tem raiz de terror. Então dá pra dar um susto bem legal, uns cats aí, ela funciona super bem, ó, porque ele é que mata do coração e tem uma mecânica bem diferente. Enfim. Eu tô aqui com essa build, que é uma buildinha bem legal que eu tô usando com ela, que funciona super bem de verdade, e essa build consiste no... Barbe que eu entilhe, toda vez que engancho um survivor, eu vejo esquentar pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos, e ganho 25% de stack a cada survivor diferente que engancho. No total de 100%, então eu consigo dobra de build points, e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com o Save the Best for Last, que a cada hit que eu dou eu consigo 1 token, no total de 8 tokens, e quanto mais tokens eu vou conseguindo, mais rápido eu consigo recarregar a minha arma depois que eu dou um hit em alguém. Então é bem importante, isso é bem interessante, mas caso eu bata na obsessão, eu perco 2 deles, então eu tenho que ignorar a obsessão, e instalar os caras que não são uma obsessão pra poder pegar vários tokens e conseguir recarregar bem rapidinho. Aqui eu vou com o Popgoes e o Weasel, que quando eu engancho o survival eu tenho 1 minuto pra poder chutar qualquer gerador, e quando eu chuto esse gerador, ele tem um regresso instantâneo de 25%. E aqui eu vou com o Enduring, pra poder ter 50% de stand de palete reduzido. Aqui eu vou com o Tempered Timer, pra poder diminuir o tempo que o cara pode tirar a Trap, então o tempo vai mais rápido, corre mais rápido, o cara tem que tirar a Trap mais rápido, senão ele vai morrer mais rápido e vai acabar o jogo praticamente. E aqui eu vou com o Crate of Gears, tá bom? Que o cara, quando ele tá tirando a Trap, ele tem um cooldownzinho, né? Ele tem que carregar a barrinha lá como se estivesse fazendo gerador, acertando skill check, tá ligado? E essa barrinha, ela carrega mais devagar com esse addon, e também quando eu vou botar a Trap na cabeça dele, eu consigo botar ela mais rápido. Mas eu tô usando ele mais pela questão do cara demorar muito pra conseguir tirar a Trap, então juntando ele com o Timer, a chance do cara morrer é muito alta, tá ligado? Se ele não for sortudo, então é GG, né mano? Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Caiu no mapa da Plague aqui, mano. Ok, né? Nossa, nós estamos no lugar que eu... Nossa, eu achei que eu tinha nascido tipo pra lá. Só que eu nasci ali, na verdade. Que viagem, velho. Ok, vamos dar uma agachadinha aqui, então? É até esquisito agachar e não ser tão rápido quanto é quando... Ainda bem que ela foi bufada com isso, pelo menos há um tempo atrás aí. Ela agachava tipo muito devagar, tá ligado? Ok, ele me viu. Tentei dar um catch nele, mas ele tinha me visto já há tempo. Que bosta. Ok, vai. Vamos ver pra onde que ele vai. Olha o bagulho. Nesse mapa tem um bug ali que fica um bagulho voando ali. Mó viagem, velho. Bom, ninguém nesse gerador. Uma pena que não tem, porque já expulsaria a gente no gerador. Ha! Ele passou por trás de mim, velho. E como é que eu não ouvi, eu não sei. Ok, vamos pular aqui, ó. Porque aqui a gente acaba meio que com o infinito dele. Pulou. Beleza. Bom, aqui é que eu consegui uma palestra, então. GG. Beleza. Berry, berry. Nice. Será que ele vai... Não, ele correu reto mesmo. É, correu reto. Ok. Vamos lá na check, então. Porque eu provavelmente... Ou se ele fosse fazer essa merda aqui, né? Ou se ele... Ele ficou trava. Ah, calma aí. Vamos tentar botar a trap. Porque já vão acabar com o gerador. Certeza. Nossa, será que deu tempo? Meu Deus do céu. Foram três geradores. Caralho. 300 geradores no bagulho, filho. Beleza, mano. Olha isso. Uma chasezinha. Os caras fizeram três geradores... Dois geradores já, véi. Tá doido, mano. Caralho. Beleza. Eu acho que deu tempo de botar a trap. Porque ela só ativa depois que ligam, né? Depois que ligam algum gerador. Ligaram dois, né, véi? Bom, aqui ela não ficou porque eu vi que não. Ok. Ela só correu reto mesmo. Aqui eu acho que não tem mais nada que ela possa fazer, mano. Eu acho que não, véi. Posso ativar um balance land. É, mas pegamos ela, né? Então ok. Nós vamos botar a trap... Ah, a trap dele ativou. Tá safe, tá safe. Meu Deus, hein? Quase, mano. Quase. Tu me cegou, véi. Foi muito quase, mano. Nunca vi tão quase, véi. Meu Deus do céu. Ok. Nós vamos botar a trap nela agora porque a gente estava fazendo outros geradores, né? Então não vai ter nenhum tão avançado assim. Ainda mais agora que eu vou voltar isso aqui. Estava até bem avançado sim, mano. Na verdade, véi. Mas como eu voltei agora, né? Zerou, zerou, zerou. Ou quase zerou o gerador, né? Zerou inteiro, não. Porque estava mais de 25% já. Ok. O cara deve ter balance land então, né? Ele pulou aqui. Ah. Aqui agora não tem saída. Que bosta. Às vezes tem, às vezes não. Não dá pra saber, tá ligado? Olha o que ele vai fazer. Vai campar palhas como quem não quer nada? Ah, tá. Achei que ele ia fazer looping nessa palha. Deixa eu falar. Pô, você é doido, mano. Pegou, pegou. Very nice. Very nice, mano. Ok. Assim que a gente pegar esse cara, a gente vai botar uma trap nele, véi. Ó, o cara conseguiu tirar a trap lá. Que bosta, véi. Que bosta, mano. Caralho, viu? Ok. Aqui eu não tenho o que ele fazer. Não dá tempo, não. Beleza. Pena que o cara conseguiu tirar na cagada. É porque esse mapa aqui não é tão bom pra isso também, né? Vou botar a trap nele aqui. Agora já pega ele. Provavelmente já vão ligar mais algum gerador já. Que eu fiquei um tempo com esse cara na chase. Não tanto, mas o gerador é basicamente isso. Ainda mais que tem duas pessoas lá, né? Vamos ver se a gente consegue dar um pop lá. A gente não conseguir, vai ativar a trap do cara, né? Os dois a gente se dá bem. É, não vão conseguir. Beleza. Não vão conseguir, mano. Vamos dar um popzão aqui, como que não quer nada? Será que ele vai ficar aqui mesmo? Acho que não, né? Bem arriscado ele ficar aqui. Hello! Ele nunca esperava de eu fazer isso. Eu fui muito aleatório agora. Agora eu fui mais aleatório ainda. Pera que eu tô sem split fear. Faz um pouquinho de falta, mas é a vida, né? Agora ele vai pular ali, ó. Provavelmente ele vai voltar agora. Ip! GG! Pena que ali eu sei que eu não passo. Mas a gente consegue essa palete aqui já. Beleza, conseguimos. Já quebra aqui. Beleza, conseguimos. Mas é uma palete muito boa. O cara já conseguiu tirar a trap de primeira, mano. Aí... Aí sentei, velho. Aí sentei, mano. O cara tirou a trap de primeira, velho. Aí no primeiro que ele foi, ele tirou. Eu falei isso aqui. Essa build aqui é meio sorte, tá ligado? Tem que... Cair em um mapa bom. Tem que dar sorte do cara não achar a caixa, tá ligado? Porque também é bem rápido pra morrer. Só que se o cara achar bem rápido, não tem o que fazer, né, mano? Ok. Nem esse aqui não tá nem me olhando. Beleza. Tá me olhando sim, na verdade. Depois eu vi que ela tava. Beleza. Calma. No mindgamezão. Sexy mindgame, velho. Ok. Pelo menos não tá indo mais nenhum gerador por enquanto. Aquele cara lá não. Ele gastou a parte depois que eu vazei dele, né? Pode crer. Ela deve ter balance, né? Ela tem balance. Ainda bem que eu bati nela naquela hora, então. Se não, ia tomar um balance na minha cara, velho. Beleza. Vamos ver nele. O que ele tá fazendo, mano? Quanto soco. Ele foi pra meia direção com o Sprint Burst, velho. Não faz nenhum sentido ele ter feito isso. Ok. Vamos sair daqui. Vamos dar a volta. Porque essa parte aqui não é tão safe. Beleza. Ok. Nem vamos quebrar ele não, mano. Deixa aquela palha ali mesmo. Que dá pra dar um mindgame lá. Aqui tem palha, tem. Beleza. Pode cegar. Não tem problema, amigo. Não tem problema nenhum. O cara cegou na hora errada. Quando eu termino de quebrar a palha, eu já consigo ver de novo. Então não faz sentido nenhum. Olha os geradores, mano. Olha os geradores, velho. Meu amigo. Tá bem que caiu no mindgame agora. Beleza. Tem que botar as traps rapidão agora, velho. Você tá doido, mano. Olha esse gerador, mano. Voando, velho. Você tá louco, mano. Não dá não, velho. Jogar sem run é muito arriscado, mano. Tem nem o que fazer, tá ligado? Mesmo se tu faça esses chases boas, se os caras rusharem, não tem o que fazer, mano. E já tô naquele lá, já, velho. Tá doido, mano. Vamos bater nesse cara e vamos lá. Beleza. Pegamos. Perdemos dois stacks, mas é a vida, né? Vamos voltar. Vamos deixar ele fazer isso aqui, não. Tá doido? Tá doido, filho? Beleza, conseguimos pegar. Agora vamos voltar e vamos dar um pop nesse gerador aqui. Beleza. Beleza, beleza. Vamos ver pra onde o Steve foi. Se ele foi, ele vazou tremendo. Ok. Tá, os geradores estão bem longe um do outro. Isso aqui é complicado, velho. Essa aqui vai ser complicada de vencer, viu? Porque já devem estar naquele gerador lá. Não é. Vamos ver se a gente pega essa nessa aqui o mais rápido possível. E tenta já dar um pop em algum gerador, mano. O cara deve estar lá tentando tirar a trap. Beleza. Respeitão, porque era óbvio que ela ia atacar agora. Beleza. Ela correu pra lá, pode crer. Beitado não. Ela olhou. Ela viu que eu dei a volta aqui. Ela vai correr reto pra cá, provavelmente. Eu teria feito isso também. Vamos ver se a gente consegue beitar ela aqui. É, conseguimos. Ela foi pro lugar meio nada a ver. Foi pro corner do mapa. Agora vamos ter que voltar lá mesmo, mano. Naquele dia aqui. Porque senão eles vão acabar o gerador. Não diga que não, naquele Steve lá. Onde ele tava. Ele deve ter voltado pra aquele gerador agora, né? Provavelmente. Nem se conseguiu pegar uma distância boa ali de mim. É, já tá geral aqui. Já imaginava. Sprint burst. Aqui não tem mais pallet. Já gastaram essa daqui, querido. Ela tomou hit e gastou, velho. Tá vendo? Coisa horrível. Beleza. Será que a gente pega esse cara aqui bem rapidinho, mano? Vamos ver. Eu sei que tem gente naquele gerador lá. Ah, foda que essa pallet aqui tá muito... Tá muito boa. Vamos quebrar aqui, então. Vamos voltar lá, velho. Beleza, beleza. Vamos voltar, vamos ver. Será que ele vai esperar que eu voltei? Não, ele já esperava. Ele nem voltou pra esse gerador aqui. Que estranho. É, ele veio pra esse aqui, na verdade. Pode crer. Será que ele viu que eu subi? Viu, 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 viu. Haha, que delícia. Nem me ferrando, velho. Desci na hora certa pra ver isso, mano. Que delícia. Então bora, velho. Cantei logo aqui do lado, mano. Ainda bem que ele é obsessão. Então foi very nice isso. Foi very nice, mano. Porque a gente tá naquele gerador lá. Não sei qual que eu chuto. Se eu chuto esse aqui. Ou se eu chuto aquele lá agora. Não sei, mano. É. Ok, eu já vi o TEP ali. E a outra tá lá. Beleza. O que que ele fez, velho? Ok, vamos botar a trapzinha nele aqui então. Eu nem botei a trapzinha no cara lá. Mas é porque eu dei o catch nele, né, no caso. Ok, vamos vir aqui. Vamos dar um pop nesse aqui. Que já tá bem avançado. Olha isso, velho. Olha isso, meus amigos. Beleza, agora eu vou sair. Agora eu vou voltar pra dar um porradão nela. Ok. Vamos ver se ela vai gastar cheque aqui. Não, não vamos nem nela. Vamos nem nela. Tomara que ela... Nossa, ela gastou cheque. Tomara que ela volte. Que aí eu vou enganchar esse Steve aqui agora. Caso não healem ele. É, não vamos conseguir healar ele aqui não. Bom, aqui eu vou conseguir hit. Tudo bom, querido? Tudo bom, querido? Ok, vamos voltar lá então, vai. Vamos voltar. Vamos pegar ele aqui agora. Se verem... Se verem, vai tomar hit. É, vem pra você ver, vem pra você ver. Só vem pra você ver, filho. A Nenhum deve ter voltado pra lá agora, né? Que bosta, acho que ela vai conseguir acabar, mano. Eu acho que ela vai conseguir acabar. Vamos ver. Não, ela voltou agora só pro gerador. Ela só voltou agora. Quer dizer, não, acho que ela vazou tremendo já. Beleza. Vamos dar um outro pop aqui. Já salvaram ele lá agora. Eu fingi que eu não vi esse... É, ele viu o que eu vi. Ele tem chave, olha. Ele tem chave, esse capembo. Ok. Será que ele tem DS ainda? Ele pode ser salvo há muito tempo já. Acho que ele não tem DS, não. Foi salvo há muito tempo já. Beleza. Agora vamos enganchar ele aqui e vamos voltar lá no gerador, mano. Só bora, velho. Pena que ele não morre. A Nancy, não sei se ela voltou pro gerador. O cara tá lá tirando a trap. Vamos ver se ela voltou. Não, não voltou. Não voltou pro gerador, ok. Ok. Eu já vi, tô vendo o cara indo lá salvar, eu acho. É, já vi já. Beleza, eu sou o avô como quem não quer nada. Ele tá machucado, né? Então... Brr. Brr. Entrou no armário lá. Não sou bobo, né? Eu não sou bobo, querido. Ok, vamos pegar ele aqui. Vamos ver se a gente consegue matar ele, então. Ok. Será que ele ainda tá dentro do armário, esse Jake aí? Não sei, velho. Ok. Matamos ele. Beleza. A Nancy não voltou pra lá. Eu sei que ele tá ali. Eu não vou perder tempo ali. Porque se eu vou nele, não desce. Esse cara pode acabar acabando. Ele vai acabar acabando. Deixa eu ver. Não, não conseguiu. Não conseguiu, ok. A Nancy veio pra esse aqui em vez de ficar naquele lado dela. Pode crer, mano. Que delícia, velho. Só bora, então. Conseguimos dar um pop nele. Nossa, o pop foi muito essencial aqui, mano. De verdade. O pop foi muito essencial, velho. Foda que eles já podem entrar naquele gerador lá da Sheck também. Então eles podem acabar acabando. Eu não faço ideia. Não tem muita opção aqui, não. Vamos ver se a gente pega essa menina o mais rápido possível. Vamos ver se ela vai conseguir usar o balance. Vai, vai conseguir. Mas a gente vai ter uma distância considerável dela até. Vamos ver se a gente pega ela. Ah, mas aqui tem a... É, essa parte aqui não é tão boa, não. Dá pra... Beleza. Feitada. Vamos pegá-la aqui, então. Eu não sei se ela morre. Se ela morresse ia ser tão perfeito, velho. Se ela morresse ia ser tão perfeito, meu irmão. Tá doido, mas acho que não morre, não. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não, é a segunda dela aqui. Tá horrível lá naquele gerador. Pode crer. Eles acabaram, é. Não tinha muito o que fazer, não. Não tinha muito o que fazer. Beleza. Calma aí. Vamos lá. Vamos lá que ainda não acabou, não. Só acabou foi o gerador. O resto tá em pé ainda. Dá pra ganhar. Bora lá, velho. Vamos ver. Ela tá correndo aqui, beleza. O outro vai ter que salvar ela, tá ligado? Beleza. Não conseguimos, mas aqui a gente vai dar a volta, mano. Aqui a gente vai dar a volta porque a gente tem Enduring, né? Enduring pra isso, filho. É, boa. Bom bait, bom bait. Porque se ele pula... Hum... Achei que ele ia pular de volta agora, mas a gente pegou o Bloodlust 1 agora. Não sei nem como, velho. Eita, pemba. Erramos tudo, filho. Erramos tudo, filho. Só fora, mano. Beleza, velho. A gente caminhou muito agora, tipo... Tipo, igual um idiota mesmo. Ok, vai. Vamos pegar ele aqui, vamos enganchar, mano. E vamos ver se eles vão abrir direto aquele portão. Eu acho que a gente não consegue abrir a tempo, não, mano. Na moral. Eu acho que não consegue abrir a tempo, não. Deixa eu ver. Ah... É, não consegue, não. Não consegue, não. Não consegue, não. Tá doida? Tá doida? Haha. Ela ficou aqui porque ela deve ter DS, né? Então, não sou bobo. Não sou bobo. Não sou bobo. E eu tô ouvindo ele aqui. Beleza. Beleza, queridinho. Fica que eu vou quebrar e volto aqui, ó. Beleza. Haha. O Jake deu tanto beijo lá no bagulho da Palette que agora... Imaginei que ele fosse dar o beijo também. Só que ele acabou nem dando. Ela pode ter unbreakable também, essa Nancy aí. Então, tem que tomar cuidado porque ela tá se rilando ali. Não sei porquê. Suspeita esse rio dela, viu? Mas ela não consegue abrir, não. Por mais que eu enganche ele. Vamos ver se ela vai ter ou se é GG mesmo, velho. Não, ela já teria levantado já. Já teria levantado já. GG, mano. GG, amiguinha. Ela pode ter DS ainda, né? Vamos ver. Não tem, não. Já acabou o DS dela. Que partidinha foi essa, meus amigos? Caramba. As traps não deram certo. Os caras cagaram muito nas traps. Mas, em compensação, conseguimos uma partida muito boa. O pop foi muito inicial aqui. Eu tirei o meu Spirit Fury e botei o pop na build. Foi a melhor coisa que eu já fiz, mano. De verdade, velho. Melhor coisa que eu já fiz, mano. Very nice essa partida, hein, velho. Nossa senhora, mano. GG. Mas então é isso, gente. Bora pra segunda partida. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Iron Works of Misery. Um puta mapa difícil pra Pig, velho. Tem um cara com a obsessão, então... Nem vale a pena a gente... Ficar agachado agora, porque ele vai saber... Vai falar direitinho onde a gente tá. Eu vi que ele correu ali em volta da check agora. Vamos tentar dar um mockzão aqui, como quem não quer nada. Mas ela já deve ter avisado pra eles que eu tava por aqui, né. Vindo por aqui. Então não vale muito a pena. Vamos ver pra onde que ela tá indo. Se ela tá indo pro infinito, a gente só vai vazar dela. É, ela tá indo pro infinito, né. Então nem vamos ficar nela. A gente não é burro, né. Agora devem estar pra cá, então, provavelmente. Deixa eu ver. Eu não tô aqui. Eles ficaram lá no gerador da check mesmo. É. Ficaram aqui, ok. Beleza. Tá com o palha de perfeito. Te vi, querida, também. Nossa, ele tacou o palha da check, véi. Nem ferrando que ele fez isso, mano. Meu amigo. Tem dó, não. Não tem dó dos palhares, não, véi. Meu Deus do céu. Será que é obsessão? Ela é obsessão. Eu nem vou nela. Tá, lá tem chave. Pode crer. Essa mina aqui tá agachadinha como quem não quer nada, véi. Eu não entendi o que ela fez, não. É óbvio que eu ia ver ela ali, mano. Ai, cara. E assumiu o rastro, pô. Eu vou falar pra onde que ela foi, então. Tá, eu já vi que a Maggie entrou ali. Eu vou botar ela aqui no basement, então. Pra subir e já dar um pop nesse gerador, mano. Ok. Ela vai ficar fazendo ali, mas o aré, porque eu vou botar o gerador inteiro com o pop. Então não faz muita diferença, na verdade. Beleza. Vamos dar um pop bagulhão. Nossa, ela fez um pouquinho, o gerador já avançou. Tá, caralho. Tá doido? Como é que pode isso, véi? Tá, ela correu pra lá, né? Tá, eu não quero ela porque ela é obsessão. Eu quero esse tap aqui, mano. Quero esse tapzão aqui. Até porque ela vai, ela quer que eu vá em tease com ela pra poder ir pro infinito mais forte do jogo, que é só ficar pulando igual a retardada. Então, tipo, tá ligado? Óbvio que eu não vou atrás dela, mano. Bom, como o cara não tava me olhando. Ó, já ativou a trap dela lá. Beleza, beleza. Eu vou dar uma volta aqui, porque ele vai dar de cara comigo, praticamente, véi. Não sei por que ele não tava me olhando. Faz nem sentido. Não, não tava me olhando, não. Agora ele me olha. Vai entender esses caras, né, véi? Pô, o foda é que eu tenho, eu não posso quebrar aquela palha, porque senão ele vai acabar indo pro infinito. Mas aqui ele caiu no bait. Regir, amiguinho. Não tem como, não. Regir. Beleza. Vou botar a trap nele também, porque eles vão acabar aquele gerador lá da check, provavelmente. Então, né, nós vamos dar mole. Pegar aqui pra parede pra ninguém salvar a lanterna. E, exatamente, mas eu já sabia que essa nele tava aqui. Então, né, nós não é bobo, nós não é bobo, né, véi? Beleza. Tá, ela ficou realmente lá no gerador da check. Vamos ver se aquela mina vai conseguir tirar aquela trap ali a tempo. Bom, aquela não era certa, acho que ela já deve ter tirado, já. Ela já deve ter tirado, não sei se ela só saiu. Ó, deu de cara comigo, ok. Então vamos nela mesmo, né, véi? Vamos nela mesmo. Ela tá com iron will. É bom isso, véi. Muito bom isso pra ela, véi. Mas, né, deu pra vir. Ok. Beleza. Agora vamos voltar naquele gerador lá e vamos dar outro pop lá, véi. E a gente vai sair dessa mega. Porque é tudo que ela quer que eu fique em chase com ela. Daí eu não vou ficar por causa disso, tá ligado? Ok. Vai que, né? Yep. Yep. Aqui é hit de graça. Aqui é hit de graça, véi. Ah, tá. Ela tá com... Tá, ela tá fazendo o bugzinho do sprint burst, pode crer. Bugzão do sprint burst. Com a chave. Tu usa a chave pra poder bugar o sprint burst. Esse exploit, isso tá banho. Então não façam isso, ok? Isso é realmente um exploit. Então não façam isso, porque é ridículo, né? O que ela tá fazendo, véi? Não entendi. Ela tá zoando a closet ali, véi. Wtf. Wtf, véi. A gente deu o hit com o dash nela pra poder não perder a nossa stack, né? Como vocês puderam ver. Agora ela vai tentar usar a balança lane dela aqui, mas ela não vai conseguir a tempo não, acho. Beleza. Caí bem em cima dela. Beleza. Bota trapzinha ela também, porque ela não tá pra brincadeira não, mano. Beleza. Será que alguém vai salvar aquela Claudete, mano? Não tô entendendo aquela Claudete ali, não. Ninguém quer salvar ela, tadinha. Meu Deus do céu, véi. Wtf, mano. Morreu com a trap ativa na cabeça. Ai, cara. Ninguém merece, né? Ok, vai. Tá, a mina tá lá de novo na check. A mané que ela ligue, véi. Se ela ligasse, ia ser perfeita. Epa. Que delícia, hum. Que delícia, hum. Ok, agora sim vamos vir nela. A gente não é bobo. Ela vai pra la janela aqui, pela lógica. Yep. Aqui não tem muito o que ela fazer. Ela vai ter que gastar aquela palhaixa ali. Ai, querida. Só bora, mano. Só bora. Só bora. Só bora o outro trapzinha nela, véi. Ela foi pra check ou ela foi pra... Ah, ela tá indo pro infinito, né? Ela tá indo pro infinito, é. Oh, yeah. Oh, yeah. Óbvio que ela tá indo pro infinito. Esse infinito aqui é só ficar apertando espaço que é GG, né, mano? Não tem nem o que fazer, véi. Ai, caralho. Beleza, véi. Mas aqui eu acho que ela só consegue pular uma vez, na verdade, porque... Eu tava bem próximo dela, então ela só consegue usar uma vez. Então a gente vai e fica nela mesmo. Beleza, gastou. Será que a gente consegue dar um hit com o dash, véi? Ele é perfect. Ela tá carregando o sprint burst dela aqui. Ok, ela correu pra cá de volta. Ela tá vindo por aqui, ok. Tudo bom, querida? Nem demo hit. Com o dash, mano. Agora foda-se, véi. Ela podia estar com o sprint burst também, então foi mais fácil a gente fazer isso, véi. Escondemos a red light e GG, mano. Beleza, vai. Tem um cara... Não, tem um cara por aqui, véi. Será que é o cara com a trap? Aquele ali que tá correndo? Tomara que seja, véi. Eu não sei onde o cara com a trap tá, mano. Já salvou lá. Ele tá indo pra essa trap aqui, será? Vamos ver. Eu acho que é o cara da trap, sim. É, tá aqui mesmo. Beleza. Não conseguiu fazer o bagulho, ok. Beleza, queridinha. Haha. É o cara da trap mesmo. Beleza. Ficou no baitzão, no mind game. No mind game, meu irmão. Agora eu vou botar ela lá naquele gancho lá do outro lado, tá vendo? Pra poder ter o máximo de tempo possível, mano. Pra ela não conseguir tirar a trap há tempo, tá ligado? Será que a gente chega lá? Eu acho que vai ser por pouco. Hum, não sei não, hein. É, não chega não. Tomei até um susto, véi. Caralho, mano. Que susto da pemba. Hehe. Quero botar ela mais longe possível do bagulho. Mas agora ela tá indo pra bem longe. Espero que ela... Espero que ela já tenha ido nessa trap. Porque se ela já foi nessa trap, é GG, tá ligado? Beleza. Beleza. Será que vão salvar ela aqui? Não, não tem ninguém por aqui não. Tá safe. Queria botar ela lá no basement, mas ok. Ah, não tem enganche aqui. Mas tem uma ali, tá safe, vai. No basement eu acho que daria tempo, mas agora não dá mais tempo não, GG, vai. Não sei se daria também. Ok, a mina tá lá no bagulho. Vamos lá então dar um pop nesse gerador aqui, porque já deve estar bem avançado. A mina tá lá tirando a trap. O cara já conseguiu acabar o gerador bem rápido. Não tava nem começado. E o cara com essa chasezinha conseguiu acabar com o gerador, velho. Bem rápido, mano. Tá doido. Tá doido. Pelo menos ele ativou a trap da outra lá, velho. Pelo menos isso. Beleza. Conseguimos dar um hitzão aqui nele. Já carregamos bem rápido por causa do save the best. Será que a outra vai salvar a mina com a trap ativa? Vai perder um tempinho, né? Vai perder um tempinho. Mas tem uma trap logo ali, né? Não sei se ela não tenha atirado, né? Beleza, querido. Aí você caiu no baitzão, né? No baitzão não tem como, né, mano? Ok, vai. O gancho ali é que eu acho que ele também não morre no gancho, não. Acho que é a primeira deles. Ah, não. Segunda. Segunda. Beleza. A outra ficou lá no bagulho, só que ela é obsessão, né, velho? Vamos ver se ela vai conseguir tirar a trap por lá. Não vou em você, querida. Pode ir lá salvar o cara. Eu vou nessa aqui. Não sou bobo. Vamos ver se ela vai conseguir tirar. Conseguiu. Ok. Ok. Se ela pular nela, ela caía. Mas aqui não tem mais nada. Ela vai pular direto. É, exatamente. Eu teria feito isso também. Estou no armário. É, mas não deu. Foda-se. Então vai. Que é fugir do bagulho e foge, mano. Não tem problema não. Ah, o cara morreu na trap. Que delícia. Que delícia. Red Pop Pig funcionando, meus amigos. Ah, muito bom, velho. Muito bom, muito bom, muito bom. Falei que essa merda dá certo, mano. O cara não conseguiu, velho. Não conseguiu. Esse pai, ele tava lá quase conseguindo e morreu, tá ligado? Esse é muito forte. E olha que esse é um mapa que é relativamente pequeno, mano. Então, né? Bad Hard. Vamos ver a mina ali. Tem um bug, quer ver? Cadê? Ó. Aí, ó. Toma aí, queridinha. Pisca a lanterna mais. Pisca mais a lanterna. Olha o que acontece com quem pisca a lanterna. Hit, acho que também dá certo. Olha lá. Nossa, o hit até buga mais. Olha isso, velho. Que viagem. Muito bom, velho. Muito bom, velho. Red Pop Pig dando efeito, mano. GG'zaço, meu querido. Muito bom, de verdade, mano. Pop ajuda demais também na partida, né, mano? Por mais que, tipo, eles tenham que ligar o gerador com o Pop. Olha, até buga aqui, ó. Por mais que eles tenham que ligar o gerador com o Pop, né? Se eles não conseguirem ligar, eu ganho os games. Se eles ligarem, ativarem a trap. Eles se ferram, tá ligado? Muito bom. Do nada, a partida acabou, velho. GG, amiguinha. Então tá aí, gente. Partidinha. Duas partidinhas com a Pig, com o Red Pop Pig. A primeira partida foi super tensa. Eu não consegui matar ninguém com a trap. Mas foi super tensa. Foi uma virada histórica muito boa, de verdade. E essa aí conseguimos um Red Pop. Pra saber como é que os caras não tem chance a rever isso, tá ligado? Então tá aí, gente. Partidinha com a Pig. Espero realmente que vocês tenham gostado. Me diz nos comentários se vocês querem que eu traga mais vezes a Pig aí. Tá bom? Espero realmente que vocês tenham gostado. Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreva no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço.